Tome posse da vitória, irmão Tome posse da vitória Deus presente aqui está Você pode confiar Abre o coração agora Tome posse da vitória, irmão Tome posse da sua salvação Você já é um vencedor Tome posse do Senhor Seja campeão Já é nossa vitória Vamos alegrar agora Alcancemos ela já Pois Jesus nos garantiu Morreu e ressurgiu Para a vitória nos dar Levante a sua cabeça Tudo de ruim esqueça Muda o pensamento, irmão Vem depressa receber A posse da você Ser mesmo um campeão Tome posse da vitória, irmão Tome posse da vitória Deus presente aqui está Você pode confiar Abre o coração agora Tome posse da vitória, irmão Tome posse da sua salvação Você já é um vencedor Tome posse do Senhor Seja campeão O crente é vitorioso Na luta sente o gozo Mesmo antes dela Finda Sabes que Jesus venceu A morte nos deu O direito de forçar Se você hoje está sofrendo Chorando até gemendo Pode pedir pra Jesus Ele vem te dar Ele vem te dar vitória Vem tomar posse A glória Das bênçãos Dos céus de luz Tome posse da vitória, irmão Tome posse da vitória Deus presente aqui está Você pode confiar Abre o coração agora Tome posse da vitória, irmão Tome posse da sua salvação Você já é um vencedor Tome posse do Senhor Seja campeão Tome posse da sua salvação Tome posse da vitória, irmão Tome posse da vitória Deus presente aqui está Você pode confiar Abre o coração agora Tome posse da sua salvação Tome posse da sua salvação Você já é um vencedor Tome posse do Senhor Seja campeão Tome posse da sua salvação O que é isso?